Agora voltamos à realidade. Sem opção, o grupo de atores conseguiu um espaço na favela dos Eucaliptos, próxima ao César Catapreta, na Vila João Ramalho. Ao lado de um campo de futebol, conseguiram um barracão para ensaio. O barulho das boladas na parede de madeira fazem parte. Mesmo com tanta dificuldade, o grupo consegue arrecadar dinheiro com suas apresentações para honrar compromissos. No início do ano, eles se apresentaram na Argentina, no primeiro encontro latino-americano do Teatro do Oprimido e Dança Contemporânea. Quando a gente perdeu espaço, as coisas ficaram mais difíceis, a situação apertou e aí a gente teve que fazer mais apresentações cobrando para a gente ter dinheiro para fazer mais teatro. Por exemplo, o dinheiro que a gente ganhou no Sesc, fazendo teatro no Sesc, a gente guardou esse dinheiro para ir para a Argentina, porque a gente não tem mais apoio. Amina, você me falou que enquanto a gente assistia que o grupo acabou. O grupo acabou. Tipo, para você ter ideia, a Jane, que hoje trabalha comigo, ela está fazendo... Enfim, ela está na faculdade, ela trabalha, ela vive disso. E ainda assim, a mãe quer que ela arrume um emprego com carteira. Então, a resistência dos pais é muito grande. Não é só nas classes mais pobres, na classe média, qualquer classe. Até outro dia, prostituta e atriz tinham a mesma carteirinha. Exatamente. Então, e aí as pessoas cresceram, vão arrumar o trabalho e tal. Mas a própria Jane trabalha comigo hoje, porque ela trabalha corpo, coisa que eu não sei, ela está comigo desde os 14 anos. O Douglas está aqui no CAPES em São Bernardo, técnico de teatro no CAPES com o Registro em carteira. A Dani, essa menina que acabou de falar, da aula de dança, enfim. Então, tem algumas... Pessoas que saíram dali e continuaram o trabalho de alguma maneira. De alguma maneira, continuaram o trabalho. E o grupo acabou porque fazer teatro... Porque, assim, o Boal sempre fala... A gente tem que trabalhar a autonomia das pessoas, dos grupos. Mas se você não tem dinheiro para o ônibus, se você não tem dinheiro para o lugar, como você vai ter dinheiro para fazer teatro? Então, é meio complicado, é difícil. Agora, Yara, como é que se mantém um teatro tão visceral fora da mídia? Como é que a gente faz para isso sobreviver? Quer dizer, a gente acabou de ver o exemplo de que acabou, né? Exatamente. O trabalho de teatro oprimido com comunidade, ele forma grupos que sobrevivem disso, mas muitos grupos realmente deixam de existir. Eu acho que uma parte é porque, muitas vezes, não tem esse reconhecimento desse poder do teatro do oprimido na vida das pessoas e a possibilidade de trabalhar com isso. A gente tem vários multiplicadores também que estão trabalhando com isso dentro da mudança de cena, que é a organização que eu faço parte, que trabalha com o teatro do oprimido. Mas também, eu acho que a gente também não tem que ter essa prerrogativa de que a gente vai estar com aquele grupo e o grupo vai se formar e ele vai viver disso, vai virar um grupo de teatro. Porque, muitas vezes, o teatro do oprimido vem para afetar a vida das pessoas de outras formas. Então, eu tenho crianças comigo, por exemplo, que aprenderam a escrever com o teatro do oprimido. Mas como você nunca aprendeu a escrever comigo? Aprenderam a escrever com o teatro? Aprenderam a falar, aprenderam a se sentir importante? E tiveram essa passagem? E não vão trabalhar com o teatro do oprimido. Quer dizer, na hora que vocês recrutam pessoas jovens para trabalhar com o teatro do oprimido, não existe nenhuma promessa, digamos assim, de que se transforme em um ator ou que venha a ser rico, entre muitas aspas. Eu estou dando esse exemplo que é muito pontual. Mas, por exemplo, eu fiz um trabalho há pouco tempo que todos os meninos e meninas foram fazer teatro. Eles foram fazer teatro. Eles querem estudar teatro. Mas o sonho de todos é qual é? Trabalhar na Globo, que é um sonho legítimo. Mas, e hoje, esses meninos, eles formam o grupo Putz, vai dar merda, que é um grupo de meninos de 13 a 20 anos que não tem coringa, não tem diretor, não tem ONG, não tem nada. Então, aí está a autonomia. Diferente do Revolução, ou porque é um grupo mais novo, a partir de um projeto da Prefeitura, eu falei, Putz, vocês se gostam, vocês se amam. Bom, onde eu quero chegar é o seguinte, o sonho da Globo pode continuar na cabeça de alguns, mas eles perceberam, muito do que a Yara está falando, a possibilidade do teatro como algo que transforma a sua vida. Ou seja, eu, com 13, 14 anos, fui à Hortolândia e debati com o público a questão da menina da HVNs Precoce. Eu fui onde está aos 15, debati com argentinos, uruguaios, peruanos, etc. O fazer teatral e essa questão da menina. Então, é o que ela falou, é isso. Então, o teatro... E a gente não recruta, na verdade, né? As pessoas... Eu costumo dizer que o seguinte, que o teatro escolhe, ou pela beleza, ou pelo talento, ou pela amizade, etc. O teatro escolhe, o teatro do oprimido acolhe. Ah, maravilhoso. Vamos ver mais um vídeo. Eu sempre achei e continuo achando que o teatro é político, mas isso não é uma opinião, isso é uma constatação, isso não é uma invenção minha, é uma descoberta. A gente descobre que todo teatro é político, porque todo teatro, como toda arte, ela não é a reprodução do real, ela é uma representação do real, ela é uma outra coisa. O real é uma coisa, a sua representação, tendo também uma realidade, é outra realidade, não é a mesma. Então, quando você faz uma representação, você faz essa representação de algum ponto de vista. Esse ponto de vista não é cósmico, nós não estamos no cósmico, nós estamos na Terra, nós estamos inseridos em uma sociedade. Então, inevitavelmente, a gente fazendo uma representação dessa realidade, em seguida, essa realidade é mutante, ela está em mutação, ela está em transformação, ela está em desenvolvimento. Então, a gente sabe que a gente quer que esse desenvolvimento vá num sentido ou no outro. Então, inevitavelmente, essa representação que a gente vai fazer, ela vai ser formada pela ideologia que nós temos, conscientemente ou não. Ele tinha o dom, né? Ele, quando fala, você fica assim fascinado, ele sabe explicar e você consegue entender perfeitamente. Agora, Boal viveu num tempo que o teatro era muito efervescente, que tinha uma função política, né? Os militares, a censura, todo mundo estava de olho no povo que fazia teatro. Agora, o teatro oprimido, hoje, a gente pode considerar que tem ainda esta força ou essa intenção de modificar até a realidade política do país. Ele pode, ele tenta mudar... Pode os dois responder. Desculpa, Yara. Não, vamos lá. Eu vejo assim, a gente está falando de um momento histórico, do Boal ocupando o teatro de arena, ter a ditadura militar, etc. Hoje, nós estamos num outro tempo. Então, a gente costuma dizer que hoje é mais difícil ter, claro, que é inimigo, né? Ir para o embate direto, como naquele momento. Mas eu entendo o teatro do oprimido como revolucionário no sentido de... A gente já falou um pouco isso. A pessoa se ver enquanto si própria, se ver no outro e se ver na sociedade. porque, de novo, a escola, a família, a igreja, etc. não permitem, não querem isso. E o teatro do oprimido, ele dá essa possibilidade. Em eu me vendo no mundo de uma outra forma, eu gosto de exemplos. A menina que dorme na família com 13 pessoas, com dois primos, o tio, etc. e tal, bulinando e tal, para ela isso está naturalizado, está cristalizado. Só que quando ela se vê na cena, ela está se vendo, ela fala, pô, não precisa... Isso não é... Não precisa ser isso. Não precisa ser isso. Pode ser diferente. Então, o inimigo a ser combatido hoje são muitos inimigos. É a ditadura da televisão, é a ditadura da escola, que não ensina, não deixa refletir, não quer... É a ditadura da igreja. Eu não sei se eu já falei, a ditadura... Então, nós estamos combatendo diversas ditaduras. O teatro do oprimido permite esse olhar crítico, principalmente. Por exemplo, se você vai trabalhar racismo e o menino não sabe o que foram os quilômetros, não sabe quem foi zumbi, ele não vai combater racismo. Não vai combater. Não vai conseguir compreender. Então, é um pouco isso. Agora, Iara, que tipo de público está interessado em ver uma peça montada por um grupo que faz teatro do oprimido? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, assim, tem as pessoas próximas, né? O público que, na verdade, a gente tem mais dificuldade de levar ao teatro para assistir são as próprias pessoas do teatro. Infelizmente. É mesmo. Porque existe ainda uma polêmica, né? Entre a academia, né? As artes cênicas do Brasil. Se teatro do oprimido é teatro, é social. Essa polêmica aqui, para mim, tanto faz, assim. Eu não me pauto por ela. E eu também não tenho a... Eu adoraria que as pessoas façam um convite. Por exemplo, a gente está agora, no momento, a mudança de cena em parceria com um grupo de teatro do 1º de São Paulo apresentando uma peça que o Augusto Boll escreveu quando ele estava preso no regime militar, que é o Torquemada. E que a gente está fazendo uma ponte para discutir o problema atual, que é a violência policial. Então, eu faço um convite à classe teatral para que assistam o espetáculo e entrem em debate sobre o que é, qual é essa questão que tanto pauta a academia em relação ao teatro do oprimido. Eu gostaria de entender. Música. Vamos de música. E agora? Eu vou fazer uma outra música minha em parceria com o Rafael Ramos, que também está no CD. Vou apresentá-la. Eu não apresentei para vocês, o Fábio Negroni, que está aqui tocando o violão comigo. E essa música é um arranjo dele no CD e se chama Ryuk, que é um trechinho de um livro que eu li do Cartazão, Jovem Poeta, falando sobre solidão, individualidade. Eu fiz essa poesia que virou essa música. Vamos de música. Meu longe é infinitamente longe Tamanha a solidão que sai de mim Tamanho vazio ao meu redor Pequeno tamanho da maioria De dentro do meu peito Um espelho No outro aprendo um pouco mais de mim Um mais um é um mais um, não um Um mais um é um mais um, não dois E o que eu me fez chorar De alegria E o que eu me fez chorar E o que eu me fez chorar De alegria ao revelar A felicidade em se sentir só Obrigada Obrigada